Então, no começo dos anos 2000, o florescimento do mundo dos supercarros ocorreu. A gente tinha os clássicos Ferrari, Lamborghini e Porsche sendo flanqueados por todos os lados. De um lado, vindo de baixo, nós tínhamos uma nova competição com os RS, os motosportes e os AMGs. E por cima, novos concorrentes, a Pagani, o Coniseg e a McLaren. E foi nesse cenário do início do século, um cenário de octógono, onde a gente viu surgir novas artes automarciais. Nós vimos surgir o Porsche 997 Turbo, nós vimos surgir a Ferrari 458 e até a Lamborghini Aventador. Carros que representam um verdadeiro salto tecnológico em termos de doutrina e evolução genealógica desses supercarros. Mas, os saltos tecnológicos que esses carros que eu acabei de falar representam, são apenas gingados, mini cabalhotas, se a gente comparar com o salto de trampolim chamado McLaren 720S. A gente está falando aqui do Moisés, do mar de supercarros. Nós estamos falando aqui do Royce Grace, do Vale Tudo Automotivo e estamos falando também do Ayrton Senna... Não! A McLaren Senna, na verdade, é uma 720S. Então, nesse vídeo, a gente vai dar uma mergulhada nessa arte marcial, nessa quimura em forma de carro. E contar para você todos os detalhes do que fez a 720S ser um divisor de águas e ditou. É a nova régua hoje do segmento, certo? Mas, antes de começar esse vídeo, considera agora se inscrever no canal, ativa as notificações e também não esquece de deixar uma curtida muito rápida no meio do queixo agora do YouTube para ajudar a subir esse vídeo para os top trends mundiais, internacionais do... E vem com a gente! Então, vamos lá! Primeiro, para o afegão médio é muito difícil a gente distinguir as McLarens e entender a classificação e saber ranquear os seus desempenhos e as suas habilidades, certo? Isso porque McLarens sempre são muito parecidas entre si. Todas possuem formas muito exóticas, todos possuem uma dinâmica e uma força geralmente descomunais, se comparado com outros carros, e todas também são bem temperamentais quando o assunto é manutenção. Digna da linhagem inglesa desses carros, né? Digna desse sangue inglês que corre nas suas veias. Mas a história do dojo da McLaren desse século começa lá com o primeiro mestre, um carro chamado MP4-12C. Ali foi o laboratório ou o início de toda a doutrina da McLaren agora desse século. E na MP4-12C nós tivemos a inauguração de três coisas muito importantes. A primeira é o monobloco ou a célula de fibra de carbono chamado de monocage, certo? Basicamente um ovo de fibra de carbono fabricado por um processo super revolucionário para a época, que dá a estrutura do carro onde tudo são parafusados. Até o dia de hoje todas as McLarens possuem alguma derivação desse monocage inicial lá da MP4-12C. Outra coisa que a MP4-12C também inaugura foi o primeiro motor V8 biturbo da marca, feito na verdade por uma fabricante chamada Ricardo, especialista em motores de competição. E lá a gente estava falando de um motor V8 biturbo de 3.8 litros. O M8-38T, motor que a gente já mostrou aqui no canal, já falamos dele mais de uma vez. E por fim, nós também temos o último DNA, além do monocage de fibra de carbono e do motor V8 biturbo, nós temos a suspensão ou sistema de dinâmica de suspensão e carroceria chamado Proactive Chassis Control, que utiliza um sistema revolucionário, começou lá na MP4-12C, de um compartilhamento hidráulico entre dianteira e traseira, esquerda e direita, todas interligadas pelos amortecedores, alguns acumuladores, várias solenoides e vários sensores que controlam toda a dinâmica do chassi e toda a física envolvida para quando você entra na curva 200 por hora com o pé cravado. E ali foi o início disso tudo. Eu vou explicar isso mais um pouquinho, mais para frente desse vídeo. Bom, a MP4-12C sendo o início dessa fórmula, a gente encontra o final dessa fórmula na McLaren 675LT, carro que nós já mostramos aqui no canal. E a 675LT era tudo isso e mais um pouco, mais exótica, mais dinâmica e também mais temperamental na parte de manutenções. E aí você vai imaginar que não seria possível fazer uma McLaren melhor que uma 675LT, certo? Errado. A McLaren lança depois da 675LT a 720S. E aqui a gente tem o que eu considero como se fosse a segunda geração com aprimoramento em todos esses setores básicos que eu apresentarei da MP4-12C, falando aqui do próprio chassi de fibra de carbono, do motor e também do temperamento de manutenção. Mas também nós temos muito aprimoramento e muita ousadia na questão de design desse carro, que tem um objetivo muito bem definido. Uma função aerodinâmica para máxima eficiência e também máxima polêmica na parte de design desse carro. Eu explico. Então a McLaren desenha as linhas da 620S para serem puramente funcionais, aerodinamicamente falando. E aí a gente cria as polêmicas, como por exemplo, o próprio formato do alojamento do farol, certo? Que é todo esse componente aqui na dianteira. Onde a gente tem o farol do carro, que é essa pequena faixa de LED escondida. Depois nós temos o pisca integrado, fazendo alguma espécie de asa ou divisão entre o farol. E a primeira captação de ar do radiador, que está aqui bem inclinado, certo? E nós temos um outro lá do outro lado. E por fim, aqui na parte dianteira ainda, embaixo, a gente tem uma segunda captação desse radiador. Que possui duas saídas. A primeira é ainda aqui pela parte dianteira, onde a gente encontra mais um sit-light aqui. Um side-light lateral, na verdade. E também algumas saídas aqui pela parte da caixa de roda, aqui na parte interna mesmo. Isso aqui é muito polêmico. A McLaren sempre traz as suas inspirações, a inspiração desse carro no formato de uma gota d'água. Mas eu já escutei de tudo aqui na Vanguard, quando a gente tem alguma 720S. Talvez esse comentário mais absurdo, que me chama a atenção, foi comparado as formas desse carro com a orelha de um lutador de UFC. Tema do qual servi de inspiração para esse vídeo. Mas tudo bem. O design é polêmico, mas ainda é extremamente funcional. Com exceção dessas duas captações aqui, puramente estéticas, na tampa do porta-mala dianteiro. Que é bem grande. Então, como eu disse, essas grelhas não possuem uma função aerodinâmica específica, são só estéticas. Existe sim uma comunicação aqui para fazer a captação da recirculação do ar lá do habitáculo. Mas é tudo vazado aqui, certo? E a gente não tem nenhuma comunicação com isso para cá. Ok. Inspirados em eficiência aerodinâmica. E aí, a gente abrindo essa tampa, a gente revela o grande porta-malas de um carro de motor central traseiro. Esse talvez seja o maior de todos, definitivamente, que eu já vi. Além do espaço, a gente tem aqui uma redinha lateral. A gente tem o local para você deixar a sua McLaren, que geralmente fica parada a semana inteira carregando. Com uma tomada 12 volts aqui e alguns ferramentais, triângulo e dois acessos aqui para o reservatório do fluido de freio e do limpador de para-brisa. E aqui, para o sistema hidráulico compartilhado desse carro, que faz direção, suspensão e aerodinâmica também. Certo? Pelo porta-malas. E antes da gente entrar aqui para a lateral, ainda olhando o carro pela dianteira, a gente percebe aqui, fazendo o contorno auricular aqui da gota d'água, que é o habitáculo, nós temos essa depressão que vem pela lateral do carro e entra pelo meio da porta e a lateral, as coisas se confundem aqui. E a gente percebe a grande entrada de ar dos radiadores ali, laterais desse carro, que fazem todo esse duto gigantesco aqui da lateral. E sendo isso aqui talvez a orelha de UFC, esse aqui também seria o piercing. A gente tem aqui um espelhinho de fibra de carbono com essa haste mais levantada para fora de toda essa curvatura aqui, que não é só aqui, a gente também tem. Olhando aqui na caixa de roda dianteira, outro duto muito parecido. Depois aqui na parte inferior ainda da porta lateral desse carro, a gente tem uma outra saída, um outro duto que conduz o ar aqui. Por todo esse formato côncavo lateral aqui e aí a gente tem na porta duas passagens diferentes, uma para arrefecimento do motor e transmissão e a outra para uma questão da aerodinâmica aqui da caixa de roda dianteira com essa grade aqui e toda essa lateral. Muito curioso e aí a gente também tem essa espécie de barbatana invertida com o logo 720 em um S vermelho, que é muito elegante e acho que é a característica e design mais marcante da 720S. Nada mal. Depois olhando por um outro ângulo ainda na lateral do carro, a gente percebe todas essas linhas fluídas que nunca terminam em um ângulo. Também a gente percebe olhando esse carro pela lateral daqui de trás, a gente vê toda a gota d'água aqui nesse carro está com duas cores, certo? A gota d'água está com o preenchimento em preto e todo o restante do carro se abraça ao redor dessa gota em laranja. E aí, não satisfeitos ainda, eles adicionam um outro duto de captação aqui para a refrigeração na parte da caixa de ar aqui e por fim a gente termina com essa caída extremamente fluida e de repente o carro acaba. Mas ainda acontece muita coisa aqui em cima. Bom, McLaren sempre possuía os seus motores localizados aqui na posição central traseira. E aí a gente vê um grande vidro aqui e nenhum capozinho pequeno. Tudo que a gente vê são algumas grelhas que continuam aqui nessa linha, basicamente mais estéticas, certo? Faz uma circulação de ar, dá uma arrefecida aqui no compartimento do motor, que está aqui embaixo disso tudo. Mas a gente não tem acesso ao motor, com exceção desta grade central aqui. Que se olhada para o outro ângulo, a gente consegue perceber um pouco do pleno e toda uma iluminação dramática, vermelha ali, que fica mais evidente à noite, obviamente. Mas é a única visão que a gente tem do motor, que está basicamente aqui embaixo, certo? Por último, aqui ainda na traseira nós temos essas duas condutas de ar, que vão se encontrar ali na parte da admissão do motor. Os filtros de ar foram deslocados aqui para a parte traseira e aqui também, no final dessa traseira, se esconde um segredo. Bom, olha como que o carro termina de repente, nessa forma super fluida e curvada. A ponteira de escapamento está quase na parte superior do carro, mas ainda assim aqui nesse plano, no plano traseiro do carro. A gente tem aquelas lanternas mais inspiradas na P1, nós temos um brake light lá escondido. E, bom, essa traseira também é tão polêmica quanto a dianteira. Na verdade, eu já também escutei várias coisas, inclusive pessoas que disseram que essa daqui é a parte da frente do carro. E depois perceberam que o carro estava do avesso. E, de fato, na verdade existe aqui um ente de design que muda completamente essa traseira, super fluida e agressiva, com várias grades sem muitas funções bem definidas, mas legais porque a gente consegue acessar vários componentes, dá para olhar a transmissão daqui, todas as linhas hidráulicas desse carro. Mas é aqui que se esconde uma característica bem dramática e funcional da McLaren, que é o aerofólio traseiro. Então, quando a gente levanta a asa traseira da 720S, a silhueta inteira do carro se transforma. A gente percebe vários detalhes muito interessantes, como a própria agora lanterna fazendo o final da linha do carro abaixo da asa. A gente tem essa bandeja preta aqui em cima do sistema de cat-back desse carro. E aí a gente tem o mecanismo da asa ativa, né? A gente tem uma asa aerodinâmica aqui com duas articulações, que muda a sua altura e também o ângulo, dependendo do cálculo lá do computador aerodinâmico, em termos de atuação aqui desse componente. É um componente também inspirado com a mesma curvatura que a gente tem lá na McLaren P1. Existem linhas muito clássicas aqui dessa inspiração. Por fim, a traseira basicamente enfatiza as ponteiras de escapamento e isso fica muito mais evidente quando a gente modifica aqui a programação do carro e começa a produzir alguns efeitos ainda mais dramáticos do que aquela luz e essa asa, né? Efeitos um pouco quentes. Vou mostrar isso mais tarde aqui nesse vídeo. E aí, ainda falando aqui da lateral, nós temos primeiro as rodas desse carro, que são de talas e aros diferentes. Na dianteira a gente tem um 245-3519, com o formato dos raios, uma espécie de um design um pouco torcido, né? Uma espécie de um design lembrando um pouco a simetria de uma turbina, angulada para dentro. E aqui na traseira nós temos um pequeno 305-3020, né? 305 só de tala para um carro com esse desempenho. A gente vê o quão equilibrado e o quão bem acertado está a McLaren em termos de desempenho. Ainda vou explicar isso aqui nesse vídeo mais para frente. Mas aqui a gente precisa lembrar que se você está precisando de pneus para o seu carro, para a sua McLaren ou para o carro do dia a dia, que possui talas mais convencionais, lá do aro 13, por exemplo, e até o aro 24 ou 22, você só encontra tudo isso lá no site do maior varejista de pneus da América Latina, a pneu-store.com.br. E a gente tem um cupom aqui no canal, um cupom de descontos da Vanguard, é o cupom NADAMAL, tudo em maiúsculas e junto para você botar lá no final da sua compra e ganhar um belíssimo desconto, belíssimo como esses gigantescos freios de fibra de carbono, de cerâmica e carbon, na verdade, de 390 milímetros aqui na dianteira. E, presta atenção, 380 milímetros aqui na traseira, bem grandes os traseiros para um carro dessas proporções e as pinças também aqui no nosso exemplar são pintadas na mesma cor da carroceria com uma pinça de seis pistões aqui na dianteira. Bom, uma outra inovação do que a McLaren já vinha fazendo aqui em um dos seus sistemas, uma espécie de técnica secreta, está aqui no sistema de amortecedores de controle ativo, aquele Proactive Chassis Control, que é o sistema agora na segunda geração. E a gente vê isso quando a gente observa o próprio amortecedor desse carro, que é uma coisa um pouco alienígena para quem não está acostumado com esses sistemas um pouco mais complexos. O que a gente percebe aqui são várias linhas hidráulicas entrando na parte superior do amortecedor e se a gente seguir essas linhas, a gente vai encontrar, por exemplo, aqui na traseira uma conexão com a dianteira e aqui desse lado uma conexão do lado direito com o lado esquerdo. E aí assim a gente tem uma regulagem dinâmica e hidráulica de transferência de carga, o que originalmente seria feito um trabalho num carro convencional para uma barra estabilizadora. Nós temos uma transferência de carga entre os dois lados e entre o eixo dianteiro e traseiro, tudo isso controlado hidraulicamente, com essas linhas compartilhadas de inox, que a gente já mostrou algo muito parecido lá na cena, e também com outros sensores e atuadores. Existem aqui dois sensores de pressão, duas solenoides, um acumulador de pressão de nitrogênio, certo? Para fazer esse amortecimento e um controle mais fino da parte de pressão hidráulica, tanto na parte de bound e rebound, ou de compressão e retorno dos amortecedores. Essa é uma técnica secreta da família McLaren, uma espécie de golpe secreto que diferencia todas as McLaren em termos de dinâmica de condução em relação aos outros competidores. E aqui a gente está na segunda, na segunda revisão, grande revisão desse sistema, que é um dos segredos. Mas não para por aqui. Então vamos falar de drama? Talvez o drama dessa dianteira polêmica, talvez o drama do formato do carro inteiro de gota d'água ou orelha, talvez o drama dessa asa escondida aqui na traseira, ou esse que eu acabei de mostrar aqui na caixa de roda dianteira com essa aleta. Não, nada disso. O design mais marcante de uma McLaren sempre foram o ângulo de abertura das suas portas, um ângulo de abertura de hédro ou as vulgas portas borboleta. Não tem coisa mais dramática que isso. Espera aí que tem que abrir o outro lado. Agora sim. Então sempre que a gente abre uma porta da McLaren, a gente percebe que na verdade a porta e a caixa de ar, toda a lateral do carro é uma coisa só. Existe um buraco aqui agora. A gente vê por esse ângulo agora toda a grade hexagonal da captação dos radiadores. E aí aqui está exposto o monocade de fibra de carbono, que é toda essa peça, que é o ovo do carro, o monocoque desse carro. E aqui na 720S ele já foi aprimorado. Ele na verdade chegou a perder 18 quilos, a mesma quantidade que o meu médico mandou eu perder. E a gente ainda tem mais rigidez mesmo com essa redução de material. Os pontos de aprimoramento que a gente teve na 720S é sobretudo nos pilares, onde a gente tem a fixação do mecanismo da porta, que em si é uma outra obra de arte, com essas peças feitas de alumínio e esse amortecedor, que trabalha com toda a articulação do movimento de abertura dessa porta, e também das colunas que foram reduzidas. E aí você aumenta toda a estufa, toda a parte de visão desse carro, que foi um highlight de venda. A McLaren sempre falou que a da 720S tinha uma visão no segmento de supercarros, tinha uma visão de 360 graus. Isso é muito raro. E isso graças à revisão de toda essa alma do carro, de todo esse exoesqueleto do carro, que é o monocade de segunda geração aqui, inaugurado na 720S. Olha como é grosso, como a parte estrutural do carro está um pouco no acesso que você tem aqui dentro, mas eles põem toda essa alcantara aqui com o logo McLaren, super elegante para você simplesmente escorregar aqui para dentro do carro. E ao contrário de um aventador ou até de uma Ferrari, entrar numa McLaren é bem mais tranquilo. Então o botão da fechadora, na verdade, está aqui, escondido nessa aba aqui. A gente abre e dá uma olhada no espaço. O próprio acesso ao carro acaba escorregando, uma espécie de toboágua, tem bastante espaço aqui. E aí você cai nesse cockpit aqui com uma profusão infinita de fibra de carbono, alcantara, couro e materiais metálicos. Nossa, isso aqui é um show à parte, cara. Vem mais perto, vem dar uma olhada nisso tudo. Primeiro o próprio fechamento da porta, que ele é regulado com o motor. A porta vem e assenta. E aí aqui a gente tem todas essas curvaturas, todas essas abas auriculares, onde a gente tem um couro laranja, depois mais alcantara. E aí a grade do alto-falante, que é feita de alumínio com essa curvatura toda usinada, com pequenos furos, reveram o sistema Bower & Wilkins, que se esconde aqui na porta, com um woofer, um médio e um pequeno tweeter, que está ligado aqui na coluna A do carro. O próprio mecanismo de abertura da porta é uma alavanca daquelas mais clássicas, onde a gente puxa para cima e tudo acionado. eletricamente. Não é só aqui na porta, aqui atrás também, na parte traseira da prateleira traseira do carro, em cima do motor, a gente tem mais duas grades de alto-falante e três vidros, basicamente, com toda uma pequena estufa para você guardar algumas malas e tudo revestido em alcantara. Nada mal em termos de espaço, dá até para guardar uma mala aqui daquelas que vão em cima no avião. Depois, aqui na parte central, nós temos uma pequena redinha, que é onde a gente geralmente guarda o manual do carro. Aqui existe um pequeno compartimento com acesso para o USB, um porta-copos, mais rudimentário, eu diria. Mais à frente do porta-copos, a gente tem esse pequeno compartimento para você alojar a sua chave. Uma chave bem típica de McLaren, com esses três botões. E aí, aqui, olhando para essa região do carro, a gente percebe o quão iluminadas são as coisas, quanta claridade a gente tem. Isso porque, na verdade, no teto do carro, aqui em cima, nós temos as janelas, que estão localizadas em parte da própria porta do carro. O teto translúcido, aqui com vidro. E aí fica tudo iluminado. E aí fica evidente o botão do Launch Control aqui. A gente tem o pisca-alerta. A gente tem a seleção das marchas, né? De N. Interessante ver um carro com N, né? Depois eu explico o porquê disso aqui no mecanismo das alavancas. E R para engatar a ré. Só isso na parte de transmissão. Mas a gente tem aqui na 720S, ainda na parte atrás dessa ponte, a gente tem um porta-celular e outro porta-copos lá, junto com uma tomada 12 volts. Enfim, talvez inspirada nos Volvos, esse espaço que a gente tem aqui. Aí tem o botão para ligar o motor, o controle da multimídia com essa tela touchscreen aqui, né? E várias outras funções. E aqui do lado tem o que interessa, na verdade. A McLaren sempre dividiu o controle da dinâmica do carro e o controle do powertrain do carro. Então a gente tem o H de Handling, que vai controlar essa suspensão, vai controlar direção, vai controlar ABS, controle de estabilidade do carro, com três funções. Conforto, esporte e track, ou pista, né? E aqui também a mesma coisa para o powertrain, certo? Motor e transmissão, resposta de acelerador, potência máxima, comportamento de freio motor, entre outras coisas. Aqui com o mesmo sistema de conforto, esporte e pista. E também um outro botão para você ligar o modo manual e o carro não ficar trocando de marcha sozinho, né? Aqui embaixo junto, a gente tem o sistema de start-stop e aqui em cima, a gente tem um controle de bypass no sistema de aero, né? Que é ativado por G lateral ou por velocidade, mas você pode dar um bypass e levantar aquela asa que nem eu fiz agora para mostrar para vocês no vídeo. E aí a gente tem uma assimetria muito peculiar da 720S. Os dois dutos de ventilação aqui, um é redondo, o outro é o final dessa aba de orelha que a gente tem aqui. Enfim, esses são os difusores de ar da 720S. Muita alcantara, muita costura, muito couro, muita fibra de carbono, muito metal, lembrando titânio, mas é plástico isso, não é metal. Mas enfim, mas nem termina por aqui, tem muita coisa ainda acontecendo aqui dentro. Por exemplo, aqui na parte dos assentos, que nessa 720S eles são todos elétricos, os botões estão escondidos aqui no meio, muito próximos da onde é a Aston Martin, outra inglesa que também esconde os botões por aqui, mas eles são extremamente confusos para você fazer a regulagem. Demora um tempinho para você entender o que cada botão faz aqui só no tato, né? O banco em si, tem esse banco esportivo, eu não vou dizer que ele é um semiconcha, ele tem bastante apoio para as coxas e para os quadris aqui, mas ainda assim é um banco mais voltado para o conforto, os próprios ajustes elétricos entregam um pouco essa intenção, mas a gente tem essa curvatura final, eu estou sentado bem baixo e a densidade da espuma é quase nula, os bancos são bem duros, bem firmes, mas curiosamente esses daqui não possuem nenhuma fibra de carbono exposta aqui na parte traseira, né? Mas, bom, possuem memórias. Posição de dirigir, que nem eu falei, bem baixa, eu tenho um pouco da caixa de roda dianteira aqui esquerda avançando um pouco nos pedais, né? Mas aqui são só dois, o carro tem câmbio de dupla embreagem e você acaba encostando toda a sua perna esquerda aqui na caixa de roda, interessante isso. Está bem alinhado a parte de volante, o volante do carro em si sempre de McLaren nunca possui nenhum botão, é tudo focado para desempenho, para pista. Calma, Fio, calma, vamos continuar aqui. Primeiro que chama atenção é, de novo, essas formas todas lembrando uma orelha, né? e as aletas que a gente tem aqui do controle das marchas, né? Elas estão no mesmo mecanismo, uma espécie de gangorra, então eu não consigo, por exemplo, puxar os dois ao mesmo tempo e o carro entrar no neutro, né? Por isso que a gente sempre tem esses botões da McLaren. Então eu posso reduzir a marcha empurrando ou aumentar a marcha puxando só um dos lados e o mesmo vale para cá, certo? As outras hastes que a gente tem aqui dos controles, da multimídia, aqui, faróis, enfim, são mais convencionais com apenas dois botões aqui e esse formato mais arredondado também. Aqui se esconde os controles de farol, aqui se escondem algumas facilidades de espelhinho e do sensor de estacionamento. Esse carro possui um freio elétrico e, na verdade, a característica mais marcante da 120S, que é uma novidade, é o drama que a gente tem aqui no painel. Então aqui na 720S a gente tem esse painel digital, certo? O Contagiros ali bem no meio e a gente tem mais duas áreas. A primeira desse lado esquerdo a gente consegue controlar aqui pela aleta do computador de bordo entre outras funções. O rádio se esconde aqui também junto da multimídia e do outro lado a gente tem informações mais técnicas do carro, temperaturas, pressões, níveis de combustível e como é que você configurou aqui os dois modos de handling e powertrain desse carro. mas não é só isso. Se eu começar a mudar aqui o knob do powertrain e sair do conforto e ir para o esporte todo o grafismo e a informação muda. E também a gente tem a tela num modo mais focado ainda, só na informação que você precisa na hora, a marcha, o corte de giros, o giro do motor e a velocidade mais simplificado para você focar só na parte de pista. Ou se você quiser uma informação mais clara de todos os sistemas, pressões de pneu, enfim, você consegue pegar e é meio confuso porque às vezes você muda aqui ele está escondido ou não, mas eu quero ver as pressões de pneu. Tudo bem, interfaces. Bom, falado do Monocade 2, falado do Proactive 2, na parte de suspensão faltou de falar do motor do V8 da Recarga. Esse mesmo, esse V8 também está na sua segunda versão, a gente não está falando mais de um V8 de 3.8 litros, mas um V8 de 4 litros agora, aumentou um pouquinho a eficiência volumétrica no deslocamento, mas também nas turbinas, a gente tem uma liga dos componentes rotativos de alumínio e titânio. No final, essa liga permite trabalhar com componentes mais leves que vão reduzir um pouco o turbo lag, nessa rotação do próprio conjunto rotativo da turbina, mas ainda assim mantém o conjunto super confiável e essas turbinas são muito boas, diga-se de passagem. Somente em retomadas de aceleração. Isso aqui é... Tá, é o seguinte, em conjunto, o chassi, a suspensão e o motor trazem a régua de desempenho mínimo a ser batido do segmento de supercarros para um outro nível. 720S deu uma surra em tudo que existia na época quando ela foi lançada lá em 2017. Ok, surra não. Aquilo ali foi um massacre. Falta espaço, cara. Esse carro parece o Vanderlei Silva no início do round, cara. O negócio abre, aí você pisa. Ele só vai com ímpeto, cara, com uma bagana. Cara, é... 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 impressionante e no final que eu estou tentando explicar que o carro não deixa. Esse é um daqueles casos que você ouve e se dirige e você fala sobre eles, mas no final o conjunto dessa suspensão ativa, dinâmica, a parte da configuração do chassi, do peso leve, do centro de gravidade baixo e esse motor novo com essa retomada absurda, absurda, certo? Ainda nas turbinas originais foi um massacre quando esse carro soltou. E aí a gente vê as outras montadoras tentando correr atrás, a Ferrari, por exemplo, soltando a 488 pista e chegou perto. Mas o cinturão na época era da 720S. Imbatível, incontestável. nós temos esse carro sendo lançado em 2017 e é verdade que desde então a concorrência veio correndo atrás e chega aquela hora que a gente precisa fazer um tratamento, considerando que o atleta já começa a ganhar um pouco de anos de vida, e aí aqui na vanguarda a gente tem a nossa divisão especial em tratamentos de TRT, aumentar um pouco a testosterona e trazer o desempenho do atleta de novo para o desempenho de alto nível. Cara, isso aqui não é alto nível, isso aqui é outro nível. Aqui a gente está falando de uma 720 já com uma programação e um kit de estágio 2, uma programação específica para pódio e combinado com as modificações que a gente faz ali na parte do escapamento entre outros componentes, dá para chegar nessas turbinas originais por volta dos 860 cavalos e os seus 95, 98 quilograma força de torque, o que para 4 litros é perfeito. Qualquer coisa acima disso aí, ou não é com gasolina ou é mentira, não dá para explorar mais do que isso, a não ser que a gente troque as turbinas. Mas isso é uma conversa para um outro vídeo. Então dos 720 cavalos ou 720 PS, ou 710 cavalos que a gente sai do modelo original, a gente consegue chegar por volta dos 860, o que é muito mais do que a McLaren Senna que a gente já mostrou aqui no canal, original pelo menos. Não dá mal. com programação da central a gente consegue trazer um pouquinho do que a gente vê em sucessores da 720s, a 765 por exemplo, na própria programação como por exemplo com controle de boost por marcha que dá uma melhor, uma ainda melhor de passagem, entrega de torque no chão por marcha, explorando mais ou menos o limite do grip dependendo do pneu que você está, da temperatura, enfim, para melhorar, ou seja, a gente aumenta a potência no carro de tração traseira e ele ainda baixa ainda mais aquele desempenho de 0 a 100 na casa dos 2.8 originais, a gente já está aqui encostando ali em níveis de hipercarro nessa categoria. Coisa que a gente vê por exemplo na 765, na Senna, entre outros carros que compartilham a plataforma só na parte de software, certo? Bom, parte desse tratamento hormonal de TRT que a gente fez aqui na McLaren a gente tem esse carro exótico sendo exóticos também na parte de manutenção e serviço, como por exemplo a substituição dos escapamentos que fazem parte aqui desse tratamento, certo? O motor ele está mais ou menos aqui e as turbinas são localizadas bem embaixo para deixar o centro de gravidade desse carro super baixo. E aqui entre o acesso do técnico a todos esses componentes nós temos vários painéis desse carro, para-choque, enfim, para a gente trocar o escapamento de uma McLaren 720S a gente tem que basicamente desmontar todo o carro aqui na parte traseira e conseguir acessar motor e transmissão e para outros serviços também, não só para essa parte de escapamento. O que é um processo um pouco lento, envolve bastante horas de mão de obra para a gente acessar os componentes, mas o resultado vale a pena, a transformação de ronco desse carro que nesse especificamente nós estamos com um híbrido, um sistema híbrido de escapamento da Novitec com o Catback Inotec. Nós acabamos tendo todo o realce das frequências naturais de um motor V8 com virabrequim plano e turbo comprimido com os asso-vios das turbinas sendo bem mais ressaltados e realçados aqui nas ponteiras, coisa que vocês já estão vendo há muito tempo aqui nesse canal. E outras coisas que vocês costumam ver há algum tempo aqui nesse canal também é McLaren soltando fogos e labaredas, certo? que fiz! Tchau, tchau, tchau! Mãe Sabequ navigate Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL Ok, ok, eu sei que os pipocos são tão polêmicos quanto o próprio design da McLaren Mas lembrando que tudo isso é calibrável e a gente consegue em alguns casos tirar o efeito sonoro E deixar só o efeito visual, só as labaredas e sem os tiros Dá um beijo Música Colabadas para a Motorsport, dignas do motor Ricardo M840T que equipa essa McLaren Duas opções que você encontra pronta entrega aqui para a sua 720S ou também para a sua 320i, sua BMW do dia a dia E é aqui que você troca o seu óleo Agenda agora que a gente tem tudo a pronta entrega aqui para você Não foi só a troca de óleo que a gente fez nesse carro Como eu disse, McLaren possui um temperamento particular na parte de manutenção Tanto na parte de eletrônica como também na parte de vazamentos de alguns outros fluidos E também nesse caso até uma das mangueirinhas que acabaram roçando em um dos componentes E teve que ser substituída aqui Um temperamento digno de um Lorde inglês que faz parte do pacote de todo o charme e drama De você possuir uma McLaren Coisa que a gente já está acostumado há algum tempo Vamos voltar para a rua, vai Depois, uma outra coisa eu preciso dizer Não é nessas cenárias de retas intermináveis que a gente tem aqui Que a gente vai mostrar o verdadeiro potencial desse carro É num autódromo, é numa pista Um cenário um pouco diferente desse E olha que o asfalto está novo aqui Mas mesmo assim, a gente está no limite da atração E aí o pedal de freio é super firme Super mais duro que o normal E aí demora para você pegar um pouco do pé esquerdo O mais seguro que desliga agora Cara, olha o que isso aqui faz Eu já fiz essa mesma curva com a 7x5 E a impressão que dá é que assim Você não está nem começando a incomodar o carro E é a mesma sensação da suspensão Aquela suspensão um pouquinho pisa Ela está toda hora O baixo do carro simplesmente faz a curva Não sai de dianteira, não sai de traseira, não sai de nada Simplesmente atravessa a curva no meio Dá uma direta no queixo ali Cara, não adianta a gente tem que levar os carros aqui Para o Provaguard Experience Para falar um pouquinho mais da 720S Enfim senhores, esse foi o nosso vídeo da 720S Mais uma McLaren que a gente tem o prazer de mostrar aqui para o canal Se você ainda não é inscrito Considere agora se inscrever Ative as notificações Para você ver outros vídeos Assim como esse Onde a gente conta um pouco da história Da 720S Das potenciais de ganho Um pouco dos serviços que a gente faz aqui nesse carro Olha como ela é bumpy, bumpy, bumpy Depois Enfim, um dia eles vão consertar A superfície aqui dessa ponte estalhada Não esquece de se inscrever no canal de novo Eu estou me perdendo aqui no meio desse texto Tem outros vídeos de McLaren Só para o clube de membros da Vanguard Lá no paddock Vou deixar o link na descrição Se você quiser ver Esse vídeo fica por aqui Eu sou o Guilherme E esta é a Vanguard Estamos de volta Fomos para a Alemanha Fomos para os Estados Unidos Gravamos um monte de coisa Vai sair ainda Nos próximos meses aqui no canal Todo esse conteúdo Isso aqui é Rapaz Ok Talvez seja um dos primeiros carros Que A gente não tem espaço para testar ele Caralho Não adianta Esse carro ele Entrou em outra dimensão Em termos de desempenho Tá velho Tchau 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 Tchau